Estou assistindo Debbie Yann ali, ela fazendo, acho que é uma noite, noite de alguma coisa, noite do pastel, eu acho. E aqui é minha janta, uma salada de alface, aqui eu fritei uns pedacinhos de carne também. E acho que é minha jantinha de hoje, gente, sem arroz, que eu estou evitando arroz. Mas se amanhã eu quiser comer arroz, eu compro, porque eu sou desse. Aqui tem um pouquinho de farofa. E aí, essa daqui é minha jantinha de hoje, gente. Bom apetite! Sim!